Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na madrugada desse sábado, os bombeiros voluntários foram acionados para controlar mais um incêndio e uma vegetação, dessa vez no Balneário Rebelo. As chamas atingiram cerca de meio metro de altura e a fumaça foi intensa. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas com o uso de um caminhão e de abafadores, assim como no incêndio ocorrido no Capão da Moça horas antes. As equipes nem mesmo conseguiram descansar e já tiveram de ir para um novo combate a incêndio em mato. O clima seco da semana favoreceu para que ocorrissem os fatos da noite de sexta e madrugada do sábado. O segundo incêndio pode ter sido provocado por uma vela de uma oferenda que estava na área atingida pela queimada.